Olá, como tem passado? Mariquinhos, como passou? Olá, como tem passado? Passei bem, muito obrigado, ao baré, sem nunca o ter encontrado. Passei bem, muito obrigado, ao baré, sem nunca o ter encontrado. É doido pelas cantinhas, como canto o cigarro, Se canto, fala, cantar, ropa, de perdida, cachorra. A casa é como mora, é numa rua bizarra. Mariquinhos, como passou? Olá, como tem passado? 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 Obrigada.